E aí galera, muito inverno. Segunda-feira brava, chuva, sete horas da noite, aqueles caras. Que hora que é agora? Seis e pouco, seis e pouco. Vamos treinar segunda-feira e vamos arregaçar nessa porra. Segunda-feira é bom, né cara? Chega segunda-feira, não vem a hora de voltar para o trampo para arregaçar. Vai lá, peitola, né? É bom demais, vamos lá arrebentar. Abertura Abertura Hoje tá em massa o treino, galera. A brasileirada baixou geral aí. Vamos, Silvio. Inclinado e reto. Supinal reto, já com inclinado, beleza? Saia no queira. Vamos, Liz. Vamos, vamos. Faz essa parte de cima do peito aí, porra. Estufa-se, cara. Chama o peito, vai. Peito. Chama. Peito. Vem peito, vem. Isso. Boa. Vamos. Até morrer, porra. Vamos, Silas. Vamos, Silas. Isso aí, bora. Fibrando, tá fibrando essa porra, velho. Olha aí. Já tá dourado isso. Aí, com essa, olha o papão de açúcar aí, ó. Vamos ouvir. Vamos, Silão, monstro. Chama esse peito aí, porra. Isso aí, Luquinha. Vamos. Isso aí, Luquinha. Vamos. Boa. Vamos, Luquinha, porra. Puxa essa porra do caralho. Vai, vai, vai. Bora. Bora. Isso, Bruninho. Vambora. Tá ótimo pela volta. Tá ótimo. Isso aí, boy. Bora. Vambora. Vambora esmagar esse portugo agora, galera. Vamo, Thiagueira, porra. Vamo que é tu. Vamo que é tu. É tu. Vamo. Sozinho, sozinho. Vamo, portugo. Vamo. Bora, Thiago. Isso. Vamo, vamo, vamo. Chama aí, Silas. Chama aí. Bora, bora. Vamo. Vamo, Alguém. Vamo, Thiago. Vamo, ó. É tua. Vamo. Vamo. Vai subir sozinho. Vamo. 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 Faz ele até a falha, Luiz. É tua. É tua, cara. Vamo, Thiago. Vamo, Portuga. Vamo, Thiago. Vamo. Vamo, Thiago. Vamos aí, sir. Vamo, Thiago. Vamo, Thiago. Vamos ouvir Nossa, estoura essa caixa, pô O que você está treinando? Tem Então vamos, estoura Isso aí, concentra essa descida, mano Foca no exercício, pô Tira o mundo lá fora Foca só no exercício, no músculo que você está treinando sempre Foca no músculo que você está treinando Esquece peso, pô Isso aí Vai lá, Portuga, aqui é só uma vez, hein Tô pronto Tá aí, galera, Portuga, Thiago Treinando com nós hoje Vamos, Thiago Guerra, isso aí Boa Boa Isso, até a palha, bora Tô chegando, tô chegando de novo, porra Vamos, vamos, vamos Desmaga, caralho Bateu, bateu? Bateu, bateu, bateu demais Que foda aqui, vamos, Bruno Vamos ver se morre daqui um mês, hein Do dia que ele vai estar, hein Já voltou, esmagando com o fio no instante, vamos Vamos, vamos, vamos Até morrer, até morrer Vamos, vamos, vamos Isso aí, garoto Vamos, Luquinha Vai lá em cima, vai lá em cima Esmaga, esmaga Esmaga, esmaga Isso aí, só deve dar mais da caixa Vamos Isso aí, Luquinha O peitola tá saindo Vamos lá, vamos lá Já tô destruído, mano Vamos, Luquinha O que você vai fazer aqui hoje, porra? É na peitola Vamos, vamos Dora esse peito, dora o peito Vem, peito, vem, peito Vem, peito Vamos, Silão Vamos, vamos Vamos, vamos Dá um moral, né Vamos Dez Tá grande, porra Tua, 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 tua Vamos, mais um Mais um, Silas Só você, só você, vamos Isso Isso Sai, Luiz Vamos, porra Vamos Isso Vamos, vamos, até a falha Vamos estar rachando a caixa Vamos, vamos Para, não para, caralho Bora, Silas Vamos lá, vamos lá Isso aí, Silas Boa, garoto Vamos Vamos Souza Vamos Vamos Vamos, Luquinha Pua, porra Dez Bora Aê Vamos, Silão Vamos Seis Souza Bora Tríceps, porra Vamos Terminando o peitola Agora arregaçar a tríceps, galera É aí Bora, Silão Juntos, porra Cadê o time? Cadê o time? Dez o time no espelho, lá, porra É nóis, caralho Bora, vem Cinco, vamos Seis Desceu, vira o cotovelo para frente Fecha o cotovelo na frente Isso Desceu, fecha o cotovelo Subiu, pode abrir Isso Bora, cara Isso aí Vamos, Bruninho Vamos, Bruninho Fechado já vai pegar de frente Vamos, Luquinha Vamos lá Você está buscando o shape nesse lugar, Bruninho? É isso aí, velho Vai sair essa porra Isso aí, então Busca o shape Vamos Chama na gringa Chama na gringa, caralho Vamos Isso aí Vamos 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 Aqui é maromba na gringa Porra Vamos Vamos Bora, Silas Tríceps Vamos Ah Certo, vamos Segura, segura Segura essa negativa Vamos Bora, Vim Bora, Vim Subiu Essa que o Silas veio, está correndo De que lado De que lado De que lado De que lado Deve o três Espeito Tem que lançar no dono Lá baixo Lá baixo Lá baixo Silão Time maromba Time maromba, Silão Ó Então fala Time maromba na gringa Time maromba na gringa É nóis Time maromba Vamos lá em cima Isso Bora Aí galera Na máquina de costas Esse exercício é muito bom A gente vai inventando As vezes está muito pisado Para mim Muito shape Então tem que inventar Bora Luquim Está ao limite Isso Vamos Quero ver esse tríceps Cheguei mutante Cheguei Vamos Chegou Cadê? Deixa eu ver esse tríceps Como é que está Deixa eu ver como é que está Olha o menino trabalhando Isso Boa Vamos Bruninho Isso aí Bruninho Isso aí E aí Silão O que está escrito na tua camisa Fala aí pra nós Fica grande Isso aí Vamos tríceps Chama esse tríceps Vê o que você está fazendo O que você está treinando Vamos regaçar o tríceps Isso aí garoto Vamos Vamos Quero ver esse tríceps Caramba Vamos Sou Vamos ouvir Olha o Bruninho saindo Está fibrando essa porra Está fibrando Vamos ouvir Vamos Mais uma Isso Sou Comei galera Esse boy aqui Perdei o cabelinho Estou ali treinando Não velho Velho Você está menor O que aconteceu Você cortou a cabeça Você ficou menor Eu falei Sansão O cabelo ficou menor Chegando nem casa Cabelinho coitado O Bruninho falou Véi Pô Você cortou o cabelo Por favor Ele está sentindo bem Ele falou Cortou o cabelo Você diminuiu o tamanho Sansão É Chuzoeira galera É nóis Isso aí Vamos dar like Chora like Aê galera Chora like nessa porra Vamos ver no visto aqui Ó Esmaga esses gomos Esmaga esses gomos aí Pô Vamos Isso Segura Segura Isso Vamos Vamos Está trincando Estou trincando Moleque Vamos Ó Isso Vamos Fim de treino galera Cansadão pra caramba Bicho pegou Silão Opa Estamos grande É nóis Sente a caixa da criança Estamos juntos E aí Bicho pegou ou não Bora vai lá E aí Fechou o treinão 100% Fechou aí galera Maromba na gringa Representando Estamos aí juntos Time Maromba na gringa É isso aí Vamos dar uma like lá De voadora Chega de voadora Olha no like galera Valeu vocês Acompanha a gente A gente espera Estar motivando vocês Todo mundo aqui Esse boy aqui Esse boy trabalha pesado Na construção Todo dia Muro de pedra Bloco E esse boy treino Está aqui agarrado E dedicado pra caralho Se não tem noção Eu já trabalhei com esse cara Deu o que fazer Pra acompanhar o boy no trabalho Então ele chega E arrebenta E é nóis Maromba na gringa Valeu E aí Alveira Fechou já era Fechou já era Vamos fazer a comprinha agora Faz a comprinha agora E mete like de voadora De rasteiro Que f*** galera Quem curtiu Deixa o like pra nós aí Valeu Fechou